É o canal Seno Odeste na área, vamos falar aqui de futebol, vamos falar do Pernambucano em 2004, na segunda rodada que já foi, já completou a segunda rodada aí com o jogo já terminado, vamos passar aí a segunda rodada do Pernambucano, passar os próximos jogos aí, passar a classificação para todos vocês, é o canal Seno Odeste na área aí, vai dar notícia aí do Campeonato Pernambucano, vamos dar notícia depois da nossa vinheta aí, roda a vinheta aí do canal Seno Odeste, roda aí Seno Odeste. O canal Seno Odeste é uma notícia aqui do Pernambucano em 2004, em primeiro lugar, agradecer a Deus que está me dando condições para vocês, agradecer a você que é inscrito e você que também não é, que Jesus venha abençoar a vida de todos vocês que são inscritos aqueles que não são, aqueles que passam na plataforma de futebol, olha e nem se inscreve, Deus derrame as bênçãos de Deus na vida de todos vocês, meus inscritos e aqueles que não são, e abençoe todos os seus familiares, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam na vida de todos vocês. de todos vocês. Vamos dar notícia aqui do Campeonato Pernambucano em 2004, na segunda rodada que foi iniciada e já terminou, vamos passar os jogos aqui que já foram finalizados, segunda rodada já foi, já teve o seu compramento. Em primeiro lugar, inscreva-se aí no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber notificação do canal quando for passar do vídeo. Tem pessoas aí que estão vendo os vídeos e não estão dando o like, deixa o like aí, porque como o like aí, meu lado, a plataforma do Youtube expandiu o vídeo, há muita gente aí, deixa o seu like e você que não é inscrito, quando passar na plataforma, veja o vídeo aí, inscreva-se, é grátis, claro, você não é obrigado a escrever, mas inscreva-se, é grátis, e você que está passando e vendo, deixa o like, porque o like é muito importante. Vamos dar notícia aqui do Pernambucano em 2004. Segunda rodada, os jogos já finalizados foram esses. O Maguari empatou com Petrolina em 1 a 1. Esse jogo foi lá no... Um ano foi de Maguari. O Esporte, na arena de Pernambuco, perdeu para o Retro, por 4 a 2. Levou um chocolate aí do Retro. Esporte 2, entrou 4. E o Afogados, ontem, perdeu para o Náutico, por 1 a 0. Afogados, 0. Náutico 1. E o Porto, perdeu para o Central, por 3 a 2. Foram os jogos aí realizados na finalidade. Maguari 1, Petrolina 1. Esporte 2, Retro 4. Santa Cruz 1, Flamengo da Correde, 0. Afogados, 0. Náutico 1. Porto 2, Central 3. Os jogos aí da segunda rodada. Que se realizou. Entre Maguari, já está 100% aqui. Ganhou as duas partidas. Foram... Esses aqui que foram realizados no Pernambuco no 2004. São 10 times na luta. Para conseguir ser campeão no campeão do Pernambuco. Vai lá na minha página no Facebook. Arroba FCNordeste 1. Instagram FCNordeste 2. E visita lá a minha playlist que eu vou postar vídeo lá para vocês. Facebook FC, arroba FCNordeste 1. Instagram FCNordeste 2. Vamos passar aqui agora a classificação atualizada depois da segunda rodada. Classificação da segunda. Primeiro lugar, o Retro, tem 6 pontos. Segundo lugar, o Central, tem 6 pontos. No saldo de gol, o Retro, vem o Central. Esses dois aqui. Primeiro e segundo, já estavam passando direto para a semifinal. Terceiro lugar, o Nau, tem 6 pontos. Quatro lugar, o Santa Cruz, tem 6 pontos. Quinto lugar, o Sport, tem 3 pontos. E em sexto lugar, o Petrolina, tem 1. Esses quatro aqui. Do terceiro, então, o Seixo. Vamos fazer uma quarta de final ali, com um jogo só de ida. Que no caso aqui, estava sendo o Nau, com o Petrolina. Santa Cruz e o Sport. Sétimo lugar, o Margari, tem 1 ponto. Oitavo lugar, o Flamengo, tem 0. Nono lugar, o Afrogato, tem 0. E o Porto, em 10, tem 0. Esses dois, estariam indo direto para o Parambucano Série B. Seriam o rebaixado. Essa aqui é a classificação. O Retro, o Tera com 6. O Central, segundo com 6. O Nau, terceiro com 6. Santa Cruz, em 4 com 6. Esses quatro aqui, estão 100%. E eram duas partidas. O Sport, tem 3 em quinto. E o Petrolina, tem 1 em sexto. A Maguaria, é o 7 por 1. O Flamengo da Correia, é o 8 por 0. Afogado e Porto, 1 em 9, tem 0 pontos. Os artilheiros desse campeonato são Fernandinho do Retro tem 3 gols. Luizinho do Retro tem 2. E Moacir do Central. Moacir, aquele Moacir. Lantigo também, tem 2 gols. Foi aí o jogo realizado na segunda mandada. E a classificação atualizada. Mas, você que está aí, não se esqueça de se inscrever aqui. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Passei aqui, a notícia aí do... A segunda mandada do Panamucano. É a classificação atualizada. E os artilheiros. Vamos passar aqui uma notícia aí. Um comercial aí. A notícia do galeto do Chiquinho. Fica lá no Conselheiro José Felipe, 134. Berto ali, do antigo Campos de Defesa. Tem aquela praça ali, encostada na mão manhã. É um galeto vendido. Ele sabe e dito. Inclusive, amanhã, já estamos vendendo galeto. Vem galeto vendido a 22 reais. Vamos aparecer lá. Passe lá. Dê uma olhada. Compre o galeto. Você comprar o galeto, você sempre vai voltar. Galeto aí de primeira qualidade. Dez horas, dez meses. Já tem galeto assado, já. Para levar para casa. Nós colocamos o galeto cedo. Galeto do Chiquinho. Conselheiro José Felipe, 134. Santo Aleixo. Em breve, esse mês ainda estarão vendendo completo. Aí, no próximo aqui, vídeo eu passarei total. No galeto completo. E o galeto para a entrega. Nós falamos, vamos fazer entrega. Só ligar lá no WhatsApp. Eu vou passar o telefono, vou passar o WhatsApp. Você ligar e pedir o galeto lá completo. Galeto completo. Esse mês ainda vai ter galeto completo. Mas, agora é só o galeto. 22 reais. Aceitamos PIX e cartão de emprego. Galeto do Chiquinho. Vamos aparecer lá. Santo Aleixo. Conselheiro José Felipe, 134. Vamos agora continuar com a notícia do Pernambucano. Vamos agora passar a terceira rodada. Que já se inicia amanhã. Terceira rodada tem para amanhã o clássico. Esporte e Santa Cruz. Na Arena, Pernambuco. Esse jogo será às 16h30. Esporte e Santa Cruz. Amanhã, às 16h30. O mando ser no Esporte. O Esporte não está jogando. O Esporte não está jogando. Eu tive que estar, sei lá. Está em reforma. Está jogando na Arena, Pernambuco. No domingo, teremos três jogos. O Naldo. No Esporte vai enfrentar o Margari. Esse jogo é às 17h. O Retro. Na Arena, Pernambuco vai enfrentar o Petrolina. Às 19h. E o Flamengo de Arco Verde. Lá no Artur. Tavares. Vai enfrentar o Central. Às 15h. E na segunda-feira, temos o jogo. Afogados e Porto. Às 20h. Lá no Vianal. Jogo da próxima rodada. Jogo da próxima rodada. Já começando. Amanhã, que é sábado. Esporte em Santa Cruz. E no domingo. Naldo e Maguari. Retro e Petrolina. Flamengo da Arco Verde. E Central. E na segunda-feira. Afogados e Porto. Passei aqui. Os jogos que foram realizados na segunda rodada. A classificação atualizada. Jatilê. E a próxima rodada. Obrigado ao Senhor. Por ter me dado a condição e terminar esse vídeo. Um abraço a todos os torcedores nordestinos. Pernambucanos. Torcedores do Norte aí. Sinta-se abraçados pelo canal do Sino Nordeste. E um abraço a todos esses 10-5 que estão aqui no Camargo do Pernambuano. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.